Por tantas vezes eu menti, até que ela se cansou Agora quem chora sou eu, o pranto que ela já chorou Ela não vai mais chorar, não vai mais ficar sozinha Um sorriso em seu olhar, diz pra mim que outro alguém já tomou meu lugar Ela não vai mais chorar, não vai mais ficar sozinha Um sorriso em sua face, a new love takes my place Por tantas vezes eu menti, até que ela se cansou Agora quem chora sou eu, o pranto que ela já chorou Her love I know took four grand, until she walked out of my door Too little, too late to say I'm sorry, cause she's not crying anymore Ela não vai mais chorar, não vai mais ficar sozinha Um sorriso em seu olhar, diz pra mim que outro alguém já tomou meu lugar She's not crying anymore She ain't lonely any longer There's a smile upon her face, a new love takes my place She's not crying anymore There's a smile upon her face, a new love takes my place She's not crying anymore Oh, 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 oh O que é isso?